Hoje está começando esse trabalho, estão vindo melhor Oh, mais um Mais um exemplarzinho aí Vai pro frito Vai soltar esse ou vai pro frito lá dentro? Vem lá, como tu sabe Vem lá Vai pro frito, vai pro frito Aí já dá um palmo, já vai pro frito Vem lá, vai pro frito Oh, frito Tem uma Uma garra aqui na Tá aqui, ó, Renan? Tem uns espetinhos aí Vai pro frito Vai pra cá, já vai pro frito Ando mais uma viajada Vamos passar por debaixo da ponte ali Vamos subir a ponte de ferro lá Antiga ponte do trem Depois a gente solta no vento lá e vem tarrafiando A favor do vento aí É isso Vamos subir a ponte de ferro lá 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 Vamos pro lado de cima dessa bota de ferro aí agora Pra cá tem mais vento aí Adriano Aí ó, as pontes ficaram pra baixo Lá embaixo, vimos até aqui na pontinha Essa aqui é a famosa pontinha Daqui pra baixo a gente vai no surto agora aí, tá rafiando Torcendo pra pegar umas bichas brutas Eita, rafa na água e vamos ver o que é que vai dar Rapaz, olha que eu pesco aqui e tenho um bocado de ano Me criei pescando aqui Não sabia daquele casão que tem lá em cima Olha aí Olha lá que casarona que tem lá em cima, rapaz Coisa linda Pra quem pode, não é pra quem quer Se não é quando eu vou andar demais Hehehe E aí